O gás de cozinha nunca custou tão caro, neste mês de junho já teve reajuste e olha que está pesando diretamente no bolso do consumidor. Para quem precisa garantir a alimentação quentinha na mesa da família, tem as opções do botijão de 5 a 13 quilos, mas para isso vai ter que desembolsar de 40 a 76 reais. Aqui na casa da Lilian tem 6 pessoas e ela fez uma opção de não comprar botija de 13 quilos, ela optou por uma de 5 quilos, uma menor. Por que você tomou essa decisão, Lilian? Porque no momento nós não temos condições de comprar a maior, está muito caro, aumentou os preços, está custando 75 reais a maior de 13 quilos e nós opinamos para a de 5 quilos que está custando 40 reais. Por causa do bebê, ela precisa cozinhar várias vezes e com isso o gás vai embora mais rápido. É uma semana, sete dias, uma semana. Quem sai lucrando com isso? A resposta vem do presidente da Federação das Revendas de Gás do Estado do Amazonas. Existe a distribuidora, que é a Fogaz Amazon Gás, e existe as revendas, que são onde você está agora. Então assim, a distribuidora, a média de preço de margem de lucro dela fica entre 30% e 35%. A do revendedor não passa de 15%. Segundo ele, uma dessas empresas vende diariamente 17 mil botijões e a outra em torno de 5 mil também por dia. O que parece é que com apenas essas duas empresas, a população fica refém da compra e de valores considerados abusivos. Na parte norte do estado, do Brasil, só existe um ou dois fiscais. Nós perguntamos ao engenheiro que está diretamente ligado ao departamento do gás, por que a companhia de gás do Amazonas, a Cigás, é a única empresa responsável pela distribuição em todo o estado. Se isso não configuraria um monopólio, por exemplo. Esse monopólio natural, ele se impõe. E não é que a Cigás tenha um monopólio, a Cigás tem um monopólio, ela tem a exclusividade da distribuição, mas a comercialização é livre. E o gás natural? Poderia ser uma saída mais barata para a população. Hoje em Manaus, mais de mil consumidores têm esse acesso. A construção de 137 quilômetros de rede atende bairros como Parque 10 e Vieira Alves, por exemplo. Uma reunião com representantes de empresas e instituições públicas fez parte de um debate com parlamentares. Na ocasião, o governador do Amazonas recuou da decisão de abrir o mercado do gás. O professor especialista no assunto fala que a Cigás não deveria estar operando sozinha. Uma vez que o mercado seja aberto, a ideia é que justamente acelere esse processo. Porque uma vez que tenha concorrência, você vai ter empresas que tenham interesse em fornecer esse tipo de serviço. Mas de quem seria a culpa de tantos problemas relacionados ao gás na nossa região? O Fernando Feitosa responde. A Assembleia ou a Câmara Municipal, existem comissões. Então, existem pessoas responsáveis por essas comissões. Então, cadê esse pessoal? Não se vê na rua, não se vê esse pessoal trabalhando. Onde tem que se trabalhar? Então, atribui essa culpa a eles.